Desafio, superação, companheirismo e família. Esse é o objetivo do evento Família Xtreme, que estimulou o relacionamento entre pais e filhos de uma maneira diferente. Vamos conferir na reportagem de Ana Paula dos Santos. Alongar, hidratar e fogo foi dada a largada no Família Xtreme. A competição aconteceu neste feriado. Enquanto algumas pessoas aproveitaram para descansar, outras resolveram fazer diferente, enfrentar vários desafios com a família. E não foi qualquer desafio, não. Muito difícil. E você, pequenininha, o que você está achando? Muito difícil. Muito difícil, mas muito bom. Legal para a família? Muito bom, ótimo. A corrida foi desenvolvida pelos policiais da Rotam, aproveitando, claro, a estrutura da corrida Xtreme, mas adaptando também para as crianças. E os policiais estiveram, durante todo o percurso, auxiliando as famílias. Hoje a gente aproveitou e fez um circuito mais leve, mas também com bastante aventura, para que eles possam trabalhar em conjunto, superando os obstáculos e conseguindo chegar ao final com a equipe pronta, em condições de estarem presentes, pais e filhos. Os policiais da Rotam foram convidados por uma igreja da capital para desenvolverem as atividades, que além de incentivar a prática esportiva, foi um momento de interação entre pais e filhos. Hoje não teve internet, hoje não teve televisão, o que hoje teve foi pais e filhos, olho no olho, parceria, relacionamento de amizade, relacionamento em grupo, que era o que a gente queria, então foi maravilhoso. As famílias foram divididas em três equipes, verde, azul e amarela, que precisaram entrar na lagoa, escalar morros e atravessar passagens de lama. Sobrevivente e vencedor, depois dessa prova, e muito gostoso a interação, a dinâmica, vamos dizer assim, fazendo as equipes interagirem, e foi muito gostoso. E quem saiu vitoriosa foi a equipe vermelha, mas se vocês pensam que foram os pais quem conduziram as famílias, estão muito enganados, foram as crianças as grandes vencedoras do dia, porque além de chegarem na frente, ainda foram um exemplo de garra e comportamento durante a prova. Eu não gostei muito, a única parte que eu não gostei é que o meu sapato afundou na lama e eu tive que fazer força para pegar. Bom, mas foi muito legal e o nosso time venceu.